Eu vou pra lá Quem quiser ir comigo é só me acompanhar Canoírio quero atravessar Porque do outro lado mandaram me chamar, me chamar, me chamar Canoírio quero atravessar Porque do outro lado mandaram me chamar Já convidei a moçada do lugar Lá vai ter festa, vai ter muita amulada Já tô ouvindo o som da tumbadora A cancosa de tambora Hoje eu quero atravessar Chegando lá, vou me espalhar Com as meninas lá do Pará Chegando lá, vou me espalhar Com as meninas lá do Pará Eu vou pra lá Moçada, eu vou pra lá Quem quiser ir comigo é só me acompanhar Eu vou pra lá Moçada, eu vou pra lá Quem quiser ir comigo é só me acompanhar Canoírio quero atravessar Porque do outro lado mandaram me chamar, me chamar, me chamar Canoírio quero atravessar Porque do outro lado mandaram me chamar Já convidei a moçada do lugar Lá vai ter festa, vai ter muita amulada Já estou ouvindo o som da tumbadora A cancosa de tambora Hoje eu quero atravessar Chegando lá, vou me espalhar Com as meninas lá do Pará Chegando lá, vou me espalhar Com as meninas lá do Pará Arriba 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 Arriba